O Espírito Santo começou a agir na minha vida mandando que eu dividisse com as outras pessoas aquilo que eu tinha recebido dele em termos de virtude e de poder, mas eu comecei a relutar, porque realmente recebido o Senhor, graça, virtude, poder, unção, autoridade, tenho isto, me foi dado por ele, mas quando eu fui tentar dividir isso numa oração que eu fazia, eu fiquei preso, meu coração fechou, porque eu imaginava que se eu dividisse com as pessoas o poder que eu havia recebido, eu iria ter menos, iria me fazer falta, então eu segurava, e eu pensava desta maneira, por causa daquela passagem bíblica, onde conta que Elias estava para ser elevado ao céu numa carruagem de fogo, e Eliseu, um aprendiz de profeta, estava ao lado dele, e Eliseu acompanhava Elias por toda parte e estava grudado nele, e Elias, antes de ser arrebatado, disse a Eliseu, Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti, e Eliseu disse, ah, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim, e Elias respondeu, coisa dura pediste, porém, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará, veja que Elias não deu para eles eu, a porção dobrada do seu espírito, enquanto não foi tirado da terra, então eu relutava para dar, porque eu achava, que iria me fazer falta, e o Espírito Santo me cobrando, para dividir com outras pessoas, com aqueles que quisessem, para dividir com aqueles que estavam comigo, dividir com eles o poder que eu havia recebido, recebi graça de Deus para orar por um cego e ele ser curado, recebi graça de Deus para orar por um canceroso e ele ser curado, recebi graça de Deus para orar para um paralítico e ele ser curado, recebi graça de Deus para expulsar demônios, recebi graça de Deus para colocar a mão sobre uma pessoa e ela ser revestida do Espírito Santo, recebi unção e autoridade para pregar a palavra, recebi muito, mas o Espírito Santo queria que eu dividisse, eu estava angustiado, e fui orar então no meu quarto, e o Espírito Santo me falou pela seguinte ilustração, o Espírito Santo me disse o seguinte, uma vela acesa, quando acende uma vela apagada, a sua chama não diminui, nem tampouco a sua luz, e o Senhor me mostrou em visão, que eu era a vela acesa, e que haviam muitas velas apagadas, e que eu poderia usar a chama que há em mim, a luz que há em mim, para também colocar fogo, poder, e graça, unção e autoridade, luz, sobre aqueles que estavam apagados, e o Senhor me mostrou claramente, que a medida que eu ia distribuindo o fogo e a luz, mais iluminava, mais clareava, e mais a chama ardia, e eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou distribuindo, e o povo está recebendo, e se você está querendo o poder do alto, poder de Deus, e aquilo que eu vou dividir com você, não me fará falta, porque de onde eu busco, nunca se acaba, e nunca se esgota, porque a minha fonte de luz, é o Senhor Jesus, e a minha fonte de poder, é o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus disse, na verdade João batizou com água para arrependimento, mas vós, sereis batizados com o Espírito Santo, e com fogo, eu espero por você, para compartilhar com você, o poder de Deus, a graça de Deus, a virtude, a autoridade, e a unção do Espírito Santo, porque verdadeiramente, o Espírito de Deus, é sobre mim. Amém.